Não! Nossa! Ele conseguiu me pegar. Que maldito. Nossa, mano. Tá bom, vamos pra cá. Nada pode acontecer entrando em um lugar que eu nunca vi antes na minha vida. Tá bom, não tem nada nesse lugar. Ih, não, não, não. Droga, droga. Tinha um elevador. Tinha um elevador. Eu vou morrer, eu vou morrer. Voltei, cogumelo. Sentiu minha falta? E aí, cogumelos? Sentiram minha falta? Esse vídeo começou bem. Mas e aí, gente? Bem-vindos ao Melhores Piores com os melhores piores momentos dos vídeos do dia 4 de fevereiro até o dia 19 de março. Caras, esses melhores piores... Esse Melhores Piores... Eu tô me confundindo no singular e no plural nesse negócio. Esse Melhores Piores tá bem legal. Principalmente pelo quadro novo que eu criei na semana passada, que é o Deu Vontade de Jogar. Basicamente, nesse quadro, eu posso jogar o jogo que me der na telha. E eu vou jogar completamente sem compromisso, tentando me divertir o máximo possível com o jogo que eu escolher. E nós já começamos com dois simuladores, que foram o Bun Simulator e o Bear Simulator. Cara, eu me diverti muito jogando esses jogos e com certeza vai ter momento deles aqui no... Aqui, mas eu ainda assim aconselho vocês a verem os vídeos completos. Eu vou fazer assim, eu vou colocar na descrição o link da playlist que eu criei pro Deu Vontade de Jogar. E daí assiste quem ainda não viu. Eu vou tentar fazer eles razoavelmente pequenos, então fica mais fácil ainda de ver. E sem contar que vão ser jogos diferentes todas as cestas, se tudo der certo, é óbvio, né? Mas vamos lá! No episódio de hoje, Losing Grip descobre a dificuldade de dirigir um ônibus numa cidade cheia de espertinhos em Bear Simulator 2016. Algumas surpresas e decepções para ursos em Bear Simulator. Hearthstone provando mais uma vez, cada vez mais, que Losing Grip não tem sorte mesmo nessa vida. Muitas explosões e memes voando pra todos os lados em Fallout 4. Os mega feios de sempre em Dark Souls. E o meu amigo Kong provando que como jogador de Art Spirit, ele é um ótimo comediante em Dota 2. Espero que vocês gostem! Mais alguém? Mais alguém? Tá bom. Vamos embora então, pessoas. Vamos embora. Tem algumas pessoas aqui atrás, aparentemente, né? É... como que eu tiro? Tá. É... Tá, a gente tá parando um pouquinho o tranço. Só um pouquinho. Mas tudo bem, eu tenho certeza que eles entendem, né? Eu tenho certeza que eles entendem. Como você pode ficar nervoso com a minha margarida, né? E vamos sair daqui. Yay! Ai caramba, eu tenho um carro. Boa! O que ele me dá? Uma pistola penetrante. 30% de resistência a dano e energia ao alvo. Legal, gostei dessa pistola penetrante. Não! Sai daqui! Ok, isso é legal. Oh, shit! Ok, isso é legal. Oh, shit! Não foi tão forte assim o que... O que é que tá acontecendo aqui, cara? É... Troca! Eu preciso de um... Mais um avivar, alguma coisa assim. Deiro antigo, tá? Meus filhos alados, tomam os céus. Alguma coisa aqui em cima? Não. Cara, não brinca comigo assim, mano! Eita, eu descobri o segredo! Eu descobri o segredo! Eu tomei um susto do cacete, mas eu descobri! Ah, gente, eu acho que eu tô na mesma rua que eu já passei antes. Eu acho que eu tô andando em circo. Deixa eu fazer assim. Eu vou deixar então a porta aberta. Daí se vocês quiserem sair, eu não tenho... Eu tenho certeza direito de onde vocês podem querer sair. Mas se vocês quiserem, pode sair, tá? Eu vou deixar a porta aberta. Não, não, não é perigoso, não. É porque daí, tipo, se eu passar pelo ponto, ou pelo menos pelo lugar que vocês quiserem sair, vocês já podem sair. E daí... Não, não, não é! Eu juro que não é! Sem problemas, relaxa. É tranquilo, eu já fiz isso outras vezes. Eu sei o que eu tô fazendo. Relaxa! Tá, tem um cara que vai explodir. Droga! Eu odeio esses suicidas, cara. Tá, ele... Ele tem uma ogiva nuclear. Não, 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 não. Droga! Eu tô no aparelho! Ai, meu saco! Tá bom. Vamos tentar de novo. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Sai daqui. O que que foi isso? O que aconteceu agora? O que aconteceu? Ou seja, sai correndo, sai correndo, cara. Já era. Então, se eu sei que não adianta mutar ela. É, então, adianta, né? Mas, enfim. Também que isso aqui não tá no meu ponto de vista, esse jogo. Senão as pessoas iam sofrer tanto. Ah, não se preocupe, eu gravei isso. Hum. Ele tem quanto? Ele tem cinco... Nem oito. Tá, ele tem bem mais agora do que oito. Puts, grilo. Eu não gosto. É que se ele pegou um negócio no último turno e não usou, ele é um card alto, né? Forte. Você não está preparado. Você de novo, cara. Joga. Ai. Nós dois somos terríveis, gente. Tá bom. Tem mais um. Nossa, mano do céu. Literalmente, mano do céu. Que caiu. Literalmente do céu, porque nós estamos numa igreja. Caramba, mano. Eu não sei mais o que falar depois disso. Tá literalmente caindo, mano, do céu. Na igreja. Caramba. Eu preciso... Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Tá, que que é isso? Não. Ai, filho da mãe. É esse ataque? Esse maldito. Tá. Vai, qual é, manos? Ah, é a chuva. Tá, é a chuva. Chuva. Eu não gosto de chuva. Chuva, chuva. Não é bom, chuva. Não é bom pro cabelo. Eita, esclenca a chapinha. Ai, caramba. É, vamos com calma. Vamos chegar aqui, ele nem vai me ver. Eu posso agachar. Eu posso agachar. Nossa, mano. Eu me sinto um gato. Eu me sinto um tigre. Eu me sinto um leão. Ah, não. Mas eu continuo sendo a porcaria de um urso. É óbvio que ele vai me ver, cacilda. Ah. É, por enquanto é só. Puxa um pouco. E aí, diga o capitão de deixar. Não vale o seu tempo ou o meu. Hum, muito suspeito essas coisas que você está falando, senhor sargento cavaleiro Gavel. E essa coisa que está presa nas suas costas, o que é isso que você está escondendo aí? Será que são 20 caixas de mantimentos? Eu vou dormir agora. Nada, nada. Eu só... Eu... Tchau. Essa não. Uma idosa. Ela vai querer sentar no meu lugar. Ah, ah... Finge que está dormindo rápido. Acho melhor a gente voltar, cara. Não sei. É, é melhor voltar. Quando saem zumbis do chão, acho que é uma boa hora de voltar. Sim, é então. Tá. Tá muito quieto. Ah, tá. Eu tinha que abrir minha boca. Não, 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 não. Eu tinha que abrir minha boca. Eu tinha que abrir minha boca. Ah, eles estão tentando entrar pela porta de trás. Não, vocês vão entrar pela porta da frente. Vocês estão querendo entrar sem pagar. Senior, me mostra o seu RG, então, para confirmar que você é a senhora. Eu estou falando sério. Me mostra o seu RG. Você está tentando me enganar. Não tente me olhar com essa cara. Não acha que eu vou mudar de T. É só porque você está me olhando com esse olhar. Eu estou falando sério. Sério? Beleza. Para mim, tudo bem, eu acho. Tá, bombardeiro. Eu sei que você é muito louco. Mas você seria mais louco ainda se você acertasse tudo nele. Então, vai. Tudo nele. Você está de zoeira com a minha cara, né, cara? Você realmente está de zoeira com a minha cara, né? Você quase me matou, seu filho do mal. Ah, hein, 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 hein. Tá. Vá, Prism Stone. Me diga o que pode acontecer comigo. Ah, nem vai doer tanto assim. Ela ainda ficou roxinha. Nem vai doer tanto. Tá bom. Eu não tenho mais medo de cair aqui, pois a Prism Stone me disse que não tem problema. Tchuf! Eu acho que algumas lições foram aprendidas nesses vídeos. Primeiro de tudo, não confiem em pedras que brilham. Segundo de tudo, não confiem em goblins com bombas. E por último, não confiem no Losing Grip quando eles estiverem cuidando do transporte público da cidade. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam meus vídeos e dêem vontade de jogar. Não só os que eu fiz, como também os que eu vou fazer. Também adoraria que vocês espalhassem esses vídeos de melhores e piores para o máximo de pessoas que vocês puderem para retribuir o trabalhão que realmente dá. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo, cogumelos. Ah, eu estou perdendo o controle de senhora!